Prússia Beer apresenta Labier Hopcast Aopa, família cervejeira, como é que vocês estão, meu povo? Já dizia o sábio, o boteco faz a alegria do povo. E olha eu aqui de novo, preparado o quê? Pra entornar. Música Como diz, boteco teco de gangrana gasosa, meu irmão. Gleicinho Silveira por aqui, começando mais um Labier Hopcast, o seu podcast de boteco. Já preparando o salão, hoje que é um dia de folia, de alegria, de conversa afiada, de muita dança, muita cultura, muito papo sério, papo respeitoso, papo legal pra caramba. Tenho certeza que você que tá ouvindo vai se sentir muito confortável nesse rolê. Hoje, né cara? E estamos aqui gravando hoje aqui, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero chamar ela, Amanda Chuva do Labier Hopcast, em todos os dias, né? Nanda Alfig, chega junto, minha fiota, vamos abrir os trabalhos? Bora, oba! Família cervejeira. Nanda Alfig aqui, bem acompanhada. Eu já fiz as minhas rezas aqui, porque a pessoa que a gente convidou é uma pessoa muito, muito, muito foda, tem uma energia muito foda também. E posso chamar? Posso falar sobre essa pessoa? Mande bala, Nanda Alfig. Bom, hoje a gente vai receber o Ângelo Arede, ele é designer, ele é ilustrador e vocalista super carismático, da famigerada e lendária, banda do underground carioca, Gangrena Gasosa, que surgiu lá nos anos 90, uma banda que a galera... É uma banda que mistura um pouco de tudo, assim, mistura metal com punk, com samba, com chachado e toques africanos. E além de tudo isso, eles criam um som, né? Único e cheio de personalidade conhecido como Saravá Metal. A banda passou, assim, por vários altos e baixos, né? E alguns ajustes. E, como uma boa cerveja de guarda, vem envelhecendo muito bem. Então, abraçando cada vez mais a cultura brasileira em suas músicas temáticas. O Gangrena Gasosa, ele se destaca em shows importantes como Rock in Rio, Bloco dos Camisas Pretas, que é o que rolou aí no IBH, Porão do Rock, enfim. Diversos shows já fizeram parte, então... Chega junto aqui pra essa conversa animada, cheia de música, cerveja gelada e, quem sabe, uma chuva de farofa e de pipoca aí. Seja bem-vindo, Ângelo Arede. Chega mais! Olá, olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Tudo certinho? Me ouvem bem? Tudo certinho? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. A pandemia nos ensinou a checar todas essas conexões aí espirituais. E vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. É, né, pô, se até no Ouija o pessoal faz isso, né? Se até pra invocar espírito o pessoal pergunta, tem alguém aí, tá tudo bem, a conexão tá boa e tal. Imagina aqui, né? Tem que ser. Pô, total, meu irmão. Meu irmão, cara, primeiramente, obrigado demais, Ângelo, por ter aceitado o convite de abrir os trabalhos aqui hoje com a gente, nesse boteco sonoro, músico, comunicativo, cervejeiro. É, que a gente busca aqui as melhores reflexões, as reflexões mais doideiras e necessárias nesse caldeirão, né, cara, cultural que a gente tá inserido nesse Brasilzão aí. Mas a gente não tá mexendo nesse caldo sozinho, não, tá? A gente aproveita esse momento pra dar aquele salve, aquele axé, aquele cheiro em todos os apoiadores desse podcast, que estão nos ajudando a manter esse programa no ar, sempre com pautas interessantes, instigantes e que botam a gente pra pensar, né, cara? Então, se você tá ouvindo isso aí e ficou afim de engrossar esse caldo, dá um Google aí em apoia.se barralabierihopcast, que a gente bota mais água no feijão, espalha os pratos na mesa ou no chão e a gente faz um banquete, né, Nandalfig? Opa, com certeza. Bora lá, então, pro nosso terreiro e vamos ver quais cervejas que tá aqui nesse terreiro hoje. Quero saber o que vocês têm aí que vocês vão beber, Gleicinho, Ângelo, o que vocês vão beber hoje? Olha só, em minha defesa aqui, no episódio anterior, a gente gravou com o Marcelo Costa do Screaming Well, e estivemos na bancada a lanterra da cervejeira ouro-pretana, que me humilhou bebendo uma Double Ipa numa terça-feira de noite. Então, hoje, em revanche, em vingança, estou aqui com uma Double Ipa, uma cervejaria colaborativa da Prussebir com a cervejaria ouro-pretana, uma Double Ipa com manga, com seus oito e meio, teu alcoólico, hoje eu vou pesado, hoje eu vou pesado. Estou muito afim de experimentar a cerveja hoje, apesar do teu alcoólico alto, a manga traz esse frescor das frutas tropicais, né, cara? Estou bem ansioso para beber essa cerveja aqui. E, Ângelo, você vai beber o que aí, meu filho? Eu vou beber aqui a Pale, é Pale que pronuncia? É, pode ser, né? Pode ser Pale também, ok? Aqui não tem preconceito, não, linguístico, não. Mas é Pale, mas é Pale. É Pale, é Pale Ale, é Pale Ale, é Pale Ale, Pale Ale. O que chegou para você aí? Chegou um carregamento bom também? Então, bicho, recebi aqui, recebi aqui uma caixa aqui com quatro aqui, entendeu? Red Ale, Pale Ale aqui, já bebi a Red, e agora estou aqui esperando, esperando o ok para abrir essa próxima, para abrir a Pale Ale. Porra, maravilhoso, então. Nandex, e você vai de quê? Olha, hoje eu vou bem basiquinha, de novo. Eu vou de Rugarden, a clássica, a cerveja deles com trigo e laranja e semente de coentro, a Vich Beer. E vou de clássico hoje. Pô, está classicana demais, então. Então, galera, vamos abrir nossa rebreja em 3, 2, 1. Vou contar aqui, hein? Posso contar? Ixi, já estou quase abrindo. Então, 3, 2, 1, vai. Aê, garoto. Vai que está aqui. Meu irmão. Aí, ó. Faz o serviço, sim. Serve aí no conforto do serviço, garoto. Cara, que cerveja fantástica, hein? E é de São Gonçalo do Riabaixo, né? São Gonçalo do Riabaixo. São Gonçalo do Riabaixo interior de Minas Gerais aqui, é para o CB sempre conectado com a gente, nossos parceiros, nossos patrocinadores, apoiadores, amigos. Gente da melhor qualidade. Desde o comecinho. Desde o episódio zero, meu irmão. Desde quando eu falei, eu quero fazer um podcast há 3 anos atrás. Estou dentro. É isso aí, né? Aí eu olhei aqui, olhei e falei, ih, São Gonçalo é daqui do Rio. Não, é São Gonçalo, é outro São Gonçalo. É, mas o Rio é mais abaixo. O Rio é mais abaixo, do Rio é abaixo, pode crer. Então, rapaziada, saúde, saúde, saúde para vocês. Saúde. Tem cerveja medalhista na área. A Payway, aqui da Prússia, ganhou medalha de ouro no Festival da Cerveja de Blumenau, se destacando como a melhor ESB do concurso. Ela é uma cerveja super clássica britânica e aqui quem brilha é o equilíbrio entre a base de maltes especiais e os lúpulos. Perfeita para brindar em ocasiões especiais, ela é uma cerveja super versátil também para harmonizações. Ela faz parte da linha clássica da Prússia. Você encontra a Payway e outras cervejas de um pack que experimente tudo. Cara, muito boa. Nossa, muito boa. Tá maluco. O que tu achou, porra, antes de a gente cair na pauta aqui, bicho? Quanto é a tua relação com a cerveja? Tu gosta de tomar uma? Tu gosta de cerveja artesanal? Para você tanto faz? Qual é a tua ideia de cerveja? Não é que para mim tanto faz, sabe? Na verdade, assim, na verdade eu acesso pouco. Eu acesso pouco esse mundo, sacou? Tem aquela coisa, né? Enfim, aquela coisa de você preferir algumas marcas e tal, mas nada especial de artesanal, assim. Eu não estou muito ligado nisso, não. Mas olha essa, sinceramente, essa aqui, porra, muito boa, bicho. Muito boa mesmo. Porra, maneiríssimo, cara. A gente vem nessa, né, cara? Somando aqui os públicos da música, da cerveja, da comunicação, para ficar apresentando um para o outro mesmo, para fazer esse clash of clans, né, cara? Fazer as pessoas conhecerem também. Porque, porra, a cerveja artesanal ainda está muito ligada com esse rolê do preço, ainda é muito caro e tal. Mas a gente tem algumas opções de mercado aí que são acessíveis. E é um estilo de cerveja, né, cara? Que o consumo é um pouco diferente mesmo, né? Sim. É cerveja que você vai consumir um pouco menos. De repente, vai pagar até um pouco menos no montante final ali de uma conta, mas que vai te dar uma experiência melhor. E aos poucos a gente vai apresentando para a galera aí. Porra, é isso. Claro, porque se tu vai bebendo também só essas de milho, né? Essas Ambev de milho aí. Você acaba bebendo muito mais, né? Você acaba ficando ali com a mãozinha de Playmobil ali e bebendo adoidado, né? Mãozinha de Playmobil. Maravilhoso. Fica com aquela mãozinha de Playmobil, né? O cara, pô... A noite inteira e, pô... Aí tem que tomar 10 latas para dar algum efeito, né? Para dar com algum... Não, é, é... Não, total, pô. A gente também não critica quem curte e tal. E a gente também não deixou de beber nada ao longo do caminho, né? A gente está nessa trajetória etílica há muito tempo. Mas o lance é estar aberto, né, cara? Estar aberto ao que está dando no bolso, né, cara? Tem dia que está para ovo, tem dia que está para bife, né, cara? É isso. E a gente tem que ficar também relaxado e feliz com o que está consumindo, assim, né, cara? Nesse sentido. Claro, claro. Essa aqui é para ocasião especial, velho. Essa aqui não é... Essa aqui é para ocasião especial mesmo. Muito boa, velho. Muito boa mesmo. Estou impressionado. Porra. E hoje é uma ocasião especialíssima, cara. Eu estava falando aqui no off, né? Poder conversar com um carioca é bom demais, né, cara? Nesse sentido, assim, que eu moro há muitos anos já em BH. E... Mato um pouco da saudade, né? Do meu povo, da minha terra, assim. Nascido em Caxias, criado em Quintino Bocaiú, então... Pô, rapaz, Caxias. Aí... Pode crer. Mato um pouco da saudade, é bom demais. Então, pô, vamos decolar... Mas tu está bem aí em BH também? Tu está bem em BH aí também? Desculpa interromper, Gleice, mas você está bem aí também, cara? Pô, saudades do Rio. Pô, estou bem pra caralho, cara. O Rio é bom para visitar ainda, ó. Ainda antes de ontem eu fui roubado aqui perto de casa, na rua de casa aqui, velho. Então é isso. Caralho, cara. É, Rio tem dessas também, né? Pô, a nego tem coragem de te roubar, cara? É. De ter comido. Ai, caralho. Ainda bem que eu estava sem celular. Tem algo errado aí. Ainda bem que eu estava sem celular, sem nada, né? Levou, levou carteira. Aí aquele aborrecimento, documento e tal. Saí para comprar um sorvete, rapaz. Se eu tivesse saído para beber ou fazer bobagem, né? Não tinha sido roubado. Mas aí eu saí para tomar um inocente sorvete. Não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Cara. Seríssimo, seríssimo. Se fosse para sair para tomar uma cerveja ou tomar cachaça ou perder a dignidade na rua, no show, aí não acontecia nada. Mas vou eu tomar sorvete e pronto. Sorvete enferrou. Já está aí a prova. Não pode tomar mais sorvete. É total. Rio de Janeiro. Melhora a Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pois é. Eu, cara... Enfim, cara. Uma cidade maravilhosa. É, estou quase há 20 anos em BH, mas tenho saudade, gosto do Rio e fico triste para caralho quando eu escuto essas paradas assim, né, cara? Minha família toda está aí. Mas de vez em quando eu pinto um relato desse aí que não dá para sair de casa. É foda, né? Enfim. Então, melhora a Rio de Janeiro. O que não pode, eu vou falar o que não pode, né? Tipo, Sérgio Cabral, saiu da prisão, acabou de fazer um perfil no Instagram comemorando 4 mil seguidores. Quem são essas pessoas que seguem Sérgio Cabral, meu irmão? E o cara querendo falar de racismo. Porra, tu está de sacanagem, cara. É muita cara de pau, Mauro. É muita cara de pau. Pô, enfim. Cara, já começou pegando fogo, né, Dalfiga? Olha, eu estou só observando aqui que o negócio já começou assim. Imagina como é que vai ser o final desse papo. Ah, cara, mano... A gente vai estar atacando fogo em tudo. É, porra. Boteco, teco. Não poderia ser diferente, né, cara? Cara, eu vou começar aqui os trabalhos, então, com uma reflexão, uma reflexão, né, cara? Bicho, em vários papos, né, seus, que a gente viu aí ao longo de várias entrevistas, de vários anos, né, cara? Também, pô, vendo lá o Desagradável, o DVD muito foda, que está aí disponível no YouTube, que conta um pouco da história do Gangrena, né? E todo aquele recorte temporal da cena underground do Rio de Janeiro, dos 90, dos 2000, cara, a gente se depara com uma origem, origem da banda, assim, muito fruto do acaso, da zoeira, né, da sacanagem, da experimentação, o desejo de fazer som mesmo, né, cara? Porque a gente começou falando de Rio de Janeiro, então tem tudo a ver essa contextualização, né? O Rio de Janeiro, o Carioca, ele é muito expressivo, assim, na parte artística, na parte da zoeira, né, cara? Pra quem cresceu aí nos anos 80, como a gente cresceu no Rio de Janeiro aí mesmo, sabe? Carrega máculas importantes do bullying, né, cara? No seu ser. Então a gente sabe o que é ser Carioca ali nos 80, anos 90, enfim, velho. Mas como esse rolê todo fruto do acaso, a gente também repara que normalmente há muitas histórias de sucessos que são genuínos, que depois que a galera se liga que começou um bagulho muito foda. Então, pô, a banda já tem um caminho muito longo, né? E a gente aqui observando o trabalho do Gangrena, cara, hoje em dia, pelo menos assim, na minha análise, ele é muito calcado na busca pelo profissionalismo, pela qualidade sonora, pela excelência estética, pelo diálogo cultural que tá flertando aí com pautas importantes como inclusão, tolerância religiosa, contra preconceitos, enfim, cara. Sim, enfim, cara. Que testreza. Quem tá na plateia do Gangrena Gasosa hoje tá submetido a uma experiência que vai do sensorial a uma provocação intelectual muito foda. Muito foda. Cara, eu queria que você desse uma viajada com a gente nessa e comparasse esses dois momentos, assim, da banda lá no início, né? E essa fase que é mais atual e olhar essa trajetória desse prisma, assim, de posicionamento mesmo como uma banda que é importante, cada vez mais importante e relevante pro metal, pro rock'n'roll do Brasil, velho. Sim, é, então. É, lá no começo, bicho, lá no começo foi, foi realmente foi meio, meio no acaso, né? Foi, foi meio, é, é, é uma galera, né? Uma galera que queria se juntar, galera suburbana, subúrbio do Rio de Janeiro, né? Todas as dificuldades aqui do Rio, assim como em, como tudo em qualquer lugar. Só que, só que é diferente, por exemplo, de músico de conservatório, por exemplo, né? Não é, não é aquela coisa do cara que vai estudar regência, que vai não sei o quê e monta uma banda de, 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 de symphonic metal. Não, não é isso, são, são os moleques fodidos jogando bola e que vão, pô, não, vamos montar uma banda aí, galera curtindo hardcore, né? Curtindo, curtindo metal e tudo mais. E montando uma banda ali, cara, no, no, no maior espírito carioca, assim, sacou? De, de, de zoar mesmo com as coisas e, e naquele momento, naquele momento foi mais a coisa de ter uma, uma, alguma coisa pra chamar atenção, alguma coisa diferente, né? E, e o, e o, e a solução foi essa, a solução foi, foi apelar pra parte que assusta no, no heavy metal, né? Assusta entre aspas, né? Porque, porque, enfim, porque, porque, pra assustar, pra assustar quem, quem, quem já vive numa vida de sobressalto olhando pra tudo que é lado, pra ver se vai acontecer alguma coisa. Já, as coisas já não assustam mais tanto, né? Pra assustar quem vai tomar sorvete e é assaltado, é foda, né? É, tá aí o exemplo da vida aí, né? Pois é, então, assim, é, 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 então, então foi pego essa coisa, né? De, de brincar com essa coisa dos espíritos, dessa coisa que o heavy metal tem, né? Do, 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 do ocultismo e tudo mais e trazer, trazer pra coisa, pra coisa brasileira, né? Mas era mais no sentido de esculhambação mesmo, sacou? Era mais pra esconder ali aquela coisa que ninguém tocava muito bem, a galera aprendendo ali, né? Aprendendo, fazendo, né? Vai tocando, vai fazendo e tal. Aí, com o tempo, foi agregando outras coisas, outras pessoas. E, cara, e assim, a grande diferença, eu acho, bicho, é que, é que, é que o mundo mudou, né, cara? O mundo mudou e, assim, e se, se não mudar, fica pra trás. Se não mudar, fica pra trás e tem que mudar mesmo, sacou? Tem que mudar mesmo. Por exemplo, não faz mais sentido nenhum, por exemplo, agora, em, sei lá, em 1990, fazia algum sentido você, assim, algum sentido pessoal, né? Pra algumas pessoas. Você, você, você não se importar com determinados aspectos, enfim, aspectos políticos ou até mesmo aspectos sociais, né? Aspectos de, de, de justiça social, né? De, enfim, de, de combate a preconceitos e tudo mais. Como cada um vivia ali na sua bolha e a única conexão com o resto do mundo era a televisão, uma coisa completamente passiva, então parecia muito mais normal, por exemplo, aquele discurso do tiozão, negócio de, de, de termos preconceituosos, né? É, 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 de misoginia, machismo, entendeu? Então, isso era muito mais comum antigamente. Nunca foi certo. Só que a internet veio aí, né, pra demonstrar, por exemplo, que, cara, de que não, não há mais condição de, 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 de se aceitar. O mundo progrediu muito pra se aceitar esse tipo de coisa. E ainda bem que progrediu, né, cara? Errado tava antes. Errado tava antes. Então, por exemplo, músicas, por exemplo, antigas lá do, lá do primeiro disco, por exemplo, que fala lá de, de, é, tem um poste aí da gangrena, uma estátua de satã. Sua cor de sexo anal bate punheta pra Inhaçã. Um exemplo, sacou? Então, isso é o tipo de coisa que hoje nunca aconteceria. Nunca aconteceria porque eu não quero que aconteça, sacou? Então, assim, já é inadmissível. Já era inadmissível naquela época, né? Mas você vê aí discografia de bandas de rock, por exemplo, você vê o que era bandas como Raimundos, né? Aquela UDR, por exemplo, né? Até mesmo coisas que continuam até hoje. Rogério Skylab e tal. Que apesar de ser um negócio meio doido... Mas peraí, né? É doido, mas não rasga dinheiro, né? É doido, mas não é maluco, né? Então, assim, o cara... Se o cara quer defender uma posição racista, misógina, homofóbica, beleza, assume aí. Mas assume com as consequências, que vão ser grandes e tem que ser mesmo, sacou? Não, pode crer, cara. Até eu citei esse negócio aí do... Ah, quem foi criado anos 80 aí, forjado no bolo. Porque tem gente até que bate no peito pra falar isso como se fosse uma couraça, né? Não, meu irmão, pode zoar que eu sou anos 80, nego me gastava e tá tudo certo. Só que, cara, gente, as coisas evoluem, cara. Isso também é interessante pontuar também, porque... Como eu citei aqui, pô, a questão do profissionalismo da banda mesmo e busca pela qualidade de som. Isso reflete, cara, e lógico, em busca de investimento, em busca de cachê, né, cara? Até receber pelo trampo que você tá fazendo. Cara, é em busca... Bicho, é em busca de continuar com a banda, bicho. É isso, entendeu? Porque não tem como, por exemplo, fazer como era lá nos anos 90, tu chegar no lugar e destruir o lugar. Imagina, velho. Entendeu? Imagina seguir com esse pensamento. Ah, não, é legal pra caralho. Ah, é legal pra caralho pra fazer uma notícia, pra gerar, sei lá, 20, 30 anos depois, pra falar, ó, vamos lá, porra, brabão, quebramos a casa toda, cagamos tudo, jogamos farinha nos equipamentos, e zoou, zoou equipamento de luz, equipamento de som, ah, somos radicais. Não, é radical nada, entendeu? Isso é só secuzão, só, sacou? Só estragou o equipamento do cara que te levou pra tocar lá, sabe? Então, enfim, isso não é onda nenhuma, isso não é legal. Então, a banda pra continuar, a banda pra existir, cara, é lógico que você tem que, né, você tem que atentar a certas coisas. É porque no caso da Gangrene é tudo muito extremo, né? Então, quando a gente fala de profissionalismo, você vê que o profissionalismo parte do princípio de não destruir a casa de show. Entendeu? Então, assim, beleza, ok. Então, sabe, então, de qualquer forma, o Nando, o Gleison, de qualquer forma, isso tem que mudar, bicho, pela própria manutenção da banda, sacou? E não é só pela manutenção da banda, é porque as coisas são como são, bicho. Não tem como você continuar com uma postura altamente destrutiva, quebrando o local de show, tipo, sabe, ofendendo as pessoas que não tem nada a ver, por exemplo, ofendendo o jornalista que te apoia, uma coisa que aconteceu muito no passado, tem lá no Desagradável a História, sabe? Cara, não é, não é, não é, ah, não, porque tem que puxar o saco. Não, bicho, o que que tu ganha, o que que tu ganha xingando um cara, velho, que te colocava no jornal O Globo, que era a internet da época, né, para os jovens, comprava o jornal O Globo ali de domingo para olhar o segundo caderno, né, do Globo. Qual é o sentido de xingar um cara desse para brincar? Ah, não é brincadeira xingar o cara, sabe? Ah, não é zoeira. Não, não é zoeira não, cara. Não é zoeira não, é só, é só secuzão, só e mais nada, sacou? Então esse tipo de comportamento tem que mudar, né, bicho? Tem que mudar e mudou. Apesar de não ter partido de mim essas coisas, hein? Mas beleza, vamos lá. Não, total, cara, e é como você falou, né, cara? Mais do que a sobrevivência da banda é envelhecer bem, né, cara? Refletir mesmo, né, tipo, brincou, brincou, zoou. Beleza, irmão, agora vamos falar um pouco mais sério aqui, porque afinal a vida está passando, né, cara? Você não está colocando sua energia nessa parada, não tem uma banda toda envolvida. Eu não tenho mais 18 anos, eu sou um jovem senhor, então, pelo amor de Deus, né, tem a compostura, jovem senhor. Apesar que eu não tenho muito, não, apesar que eu não tenho muito, não, quem vai no chão vê que eu não tenho muita compostura, não. Mas lá em cima, na hora da arte, tudo... Não, tem isso aí, são cavaleiros, são cavaleiros, cara. Você tinha, em um certo momento, a gente viu que você, você até cita, assim, que vocês não são inimigos, né, da igreja, assim. Vocês criticam mais a galera que explora a fé, né, das pessoas, né. A galera da comunidade, tanto do Candomblé quanto da Umbanda, eles têm esse respeito, assim, com vocês também, né. Então, isso foi uma construção que vocês fizeram ao longo do tempo também, né. Então, partiu, assim, de vocês conhecerem um pouco mais, entender um pouco mais sobre essas religiões, ou as coisas foram chegando, assim, sabe, com fome, com tapa na cara, sabe, as coisas iam acontecendo, tipo, não, a gente não pode falar isso e tal. Como é que foi essa aproximação com as religiões também? Porque isso, de alguma forma, acabou até afetando também na sonoridade de vocês, né, com inserção, com incursão, né, de música brasileira, de percussão e tal. Conta pra gente um pouquinho sobre essa aproximação religiosa, vamos dizer assim. Não, então, no meu caso, no meu caso foi muito fácil, porque, assim, eu entrei na banda em 94, né. Então, quando eu entrei na banda, por exemplo, em 94, já muitos desses processos destrutivos já tinham acontecido, sacou? Destruir a casa dos outros, ir no programa Jô Soares 11 e meia, por exemplo, e a própria banda sair na porrada entre si, no camarim a ponto, o cara falar, vocês nunca mais pisam aqui, sacou? Então, assim, esse tipo de dano já tinha ocorrido, sabe? Mas quando eu entrei na gangrena, eu já sabia desse potencial. Eu entrei em 94 e minha mãe é mãe de santo, né? Minha mãe é a Lorixá, de Canomblé. Então, assim, eu já crescia em terreiro. Então, eu já sabia do potencial que isso tinha, inclusive de desmistificar certas coisas. Porque, assim, se por um lado o neopentecostalismo aumentou pra caramba nos últimos anos, a consciência também do jovem de que o Exu não é demônio e que você vê um despacho na rua, né, de que você não precisa ter medo porque não é coisa do demônio, não vai pegar nada em você, sacou? Então, isso é muito mais claro hoje em dia, sabe? Então, hoje em dia ficou um pouquinho mais fácil, mas o que atrapalha é esse neopentecostalismo que vem violento, dizendo que tudo que não são eles é o demônio, sacou? Então, assim, pra mim foi muito mais fácil. E aí, conforme eu entrei, eu já ia dando esses toques, né? Eu já ia dando esses toques. Galera, vamos, pô, tá, beleza, mas vamos fazer um negócio mais assim. Vamos, né, vamos falar, mas não, pô, pelo amor de Deus, né? A gente usa o negócio, a gente usa uma vestimenta que é um arquétipo, beleza, é um arquétipo, não tem nada ritualístico. O que torna uma roupa sagrada é o que você faz no ritual, né? Dentro de, ou de um templo, ou até dentro de casa, mas é do ritual que você faz com aquilo. Não é ritualístico, mesmo sendo uma, 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 uma... Mesmo sendo só a gente usando os arquétipos pra transmitir essa mensagem brasileira, pô, não custa nada, né? Não custa nada não ofender o bagulho. Tanta coisa pra ofender, rapaz, tanta, né? Tanta coisa errada acontecendo. Ah, porque o humor tem que ofender. Não, o humor não tem que ofender necessariamente. Só se for pra ofender quem, quem... Sei lá, quem oprime os outros, sacou? Então, esses daí, se quer, assim, se quer oprimir alguém, oprime quem tem que ser oprimido, né? Oprime quem tem que ser oprimido, que é realmente quem tem essa, quem já parte do princípio, de princípios fascistas e tudo mais, né? De racismo, de misoginia, de... O oprimido quer se tornar um opressor, né? Tem essa... É, pois é. Então, assim... Então, pra mim, já foi meio fácil, assim, sabe? Eu já tinha ciência do poder de alcance disso pra além da brincadeira, sacou? E aí, conforme os anos foram passando, conforme os anos foram passando, a galera foi, né? Foi de substituição. Isso também melhorou com o passar dos anos, porque, por um lado, é... 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 Hoje em dia tá mais fácil, né? Antigamente, era muito mais difícil você manter um cara na banda, por exemplo, com um show a cada... Sei lá, a cada três meses, você ter um show, você manter uma rotina de ensaio, o cara não ganha nada, sacou? Ah, mas aí, pô, não, mas nem sempre é só o dinheiro. Não, nem sempre é só o dinheiro, mas é fácil falar pra quem já é rico, né? Pra quem vive de mesada. Pra quem tem dinheiro. Ou tudo mais. Agora, o cara, por exemplo, o cara que é do proletariado, que tem que, porra, pegar de noite, sair do trabalho, ainda ir de noite, ensaiar pra ir, né? Pra manter uma carreira artística ainda paralela ao seu trabalho, precisa ter muita vontade, precisa estar muito afim de fazer, sacou? Então, com o tempo, o maior galera não tava afim desse sacrifício e foi saindo, sacou? Ou não tava afim, ou, enfim, ou não podia mesmo, e a galera foi saindo, né? E conforme a galera foi saindo, foi... As funções começaram a vir mais pra mim, né? Que eu sempre tive também esse lado mais de produção, né? Esse lado mais de... de... gerenciamento de banda, né? Gerenciamento da parte musical, mas também da parte artística, no que diz respeito agora, por exemplo, com a internet, com redes sociais, né? Eu sou designer também, então, enfim, você fazer as artes, né? Das... das... dos CDs, enfim, das postagens, manter as redes sociais, então, conforme isso foi passando pra minha mão, sabe? Então, a coisa eu fui botando mais pra gente ter um direcionamento mais pra, cara, pra beleza, vamos manter o humor, vamos manter esse espírito, vamos dizer assim, espírito de porco, né? Mas no melhor sentido da palavra, vamos manter essa... essa pegada carioca, pegada carioca, que é aquela coisa, né? Você vê o carioca na rua, o cara que não é do Rio vê o carioca na rua conversando, pensa que tá brigando, né? Mas vem, tá brigando, ó, filho da puta, chega aí, o arrombado, dá um abraço aqui, o cara acha que tá brigando, não tá nada, sabe? Enfim, manter essa coisa do carioca, mas também não precisa ser idiota, né, maluco? Porque assim, porque a internet veio pra tirar a gente das nossas bolhas, então você tem que ter responsabilidade com o que você fala, porque às vezes uma brincadeira que você fala, o moleque ouve a tua música, o moleque curte a banda pra caramba, ouve um determinado discurso e se acha no direito, por exemplo, de dar porrada nos outros só porque é mulher, ou só porque é gay, ou só porque é trans, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Então tem que ter essa responsabilidade. E a gente quis trazer esse ponto assim pra pauta mesmo, porque justamente até pelo que você falou, os públicos eles se renovam, mas independente dos públicos se renovarem ou não em faixa etária, as pessoas elas são meio bitolodinhas ainda, né, cara? E por exemplo, vocês tem uma track chamada Red Boomer, né, que fala aí sobre o roqueiro reaça, o roqueiro que acha que o rock morreu nos anos 90, e que nada presta e tal, e a gente tá aqui, cara, defendendo tolerância, bicho. Você tem uma banda que tá calcada aí, ligada com, pô, matriz de religião, religião de matriz africana. Isso. E, meu irmão, eu já vi você falando em entrevistas que você não é contra a igreja, isso que fique registrado aqui, velho, porque tem muita gente que se beneficia mesmo da igreja pra salvar a vida, sacou? Tem trabalhos sociais importantes e tal, e isso é importante também, que eu vi, por exemplo, destacando aqui, como a gente destacou o Desagradável, que é o DVD, tá no YouTube sobre a história do Gangrena. Você, meu irmão, naquele DVD, foi uma das poucas pessoas que falou a palavra cultura mais do que uma vez, sacou? E isso é importante. Então, quando a gente destaca o Gangrena aqui, pô, num podcast que fala de música, cerveja e comunicação, a gente tá falando de cultura, cara, então a gente não pode esquecer do apagamento que as religiões de matriz sofrem no país e como elas merecem ser respeitadas e continuam sofrendo, né, cara? São as nuances culturais do país, né, e até conectando um pouco, porque enquanto você tava falando, eu tava lembrando aqui de que eu não respondi muito diretamente também a pergunta anterior da Nanda, mas acaba também emendando nessa coisa da religião e de mudar essa coisa, desse pensamento de usar o negócio só na galhofa, só pra zoar, cai até também nessa coisa da religião, também tem a ver com a parte social, do entendimento social do lugar da banda, sabe como é que é? Porque assim, porque o religioso também vai passar por isso, né, principalmente as religiões de matriz africana, o religioso também vai passar por isso, vai passar por essa tentativa sistemática, sabe, e tão antiga de apagamento da cultura negra no Brasil, sacou? Então assim, essa coisa da religião, pra além do sentido etéreo da coisa, pra além do sentido espiritual, também é um sentido cultural, obviamente, sabe? Então é, então é isso, bicho, tem que ter, tem que ter essa conexão e tem que ter esse entendimento do lugar que a gente ocupa, sabe? Tem, tem uma galera que fala, ah não, gangrena não é mais como antigamente, tá beleza, não é mais como antigamente mesmo, assim sabe? Se você tá buscando, tá buscando aquele gangrena de 1990, vai lá, pega o teu disco e ouve, sacou? Beleza, tá lá, tá registrado, beleza, vê lá o desagradável, acha legal aquela coisa da destruição e tudo mais, beleza, mas tá lá, no passado, eu fiz o desagradável exatamente pra isso, pra registrar essa fase da banda que também é uma fase também louca pra caralho, sacou? Então eu fiz questão de registrar isso até pra virar página, né bicho? Até pra virar página, tipo, ó, beleza, era isso aqui, agora não, agora a história é outra, agora a gente tá em outro caminho, agora a gente leva em consideração muito mais coisas, agora a gente tem, a gente tem consciência do nosso lugar, sacou? no underground e o nosso lugar na própria cultura underground do Rio de Janeiro, da cultura rock, metal do Brasil, enfim, hardcore, então cara, tem que ter essa mudança mesmo, bicho, e passa exatamente também pela coisa religiosa, sabe, que não é só a coisa etérea espiritual, né, é a coisa cultural também, sabe, e de situar as pessoas, situar as pessoas, você vê, exemplo clássico, o Davi, que é o, que é o, o nosso vocalista agora, que é o que, é o que representou Mulu no palco, o Davi, ele fez um teste com a gente, lá quando a gente escolheu o Eder, lá em 2017, se eu não me engano, 2017, pra gravar o Gente Ruim, né, ou 2016, uma coisa assim, né, pra gravar o Gente Ruim, que a gente fez aquele teste, que o pessoal chamou de The Voice Gangrena, né, a gente fez esse teste, que a gente botou na internet, foi mó galera, pô, foi legal pra caramba, o pessoal mandou vídeos, mandou áudio e tal, e a gente foi fazer lá no estúdio, né, a gente foi fazer essa triagem, e quem passou foi o Eder, e, e, e o Davi, que tá no vocal agora, ele foi fazer esse teste também, mas ele tinha visto o e-mail só um dia antes do teste, sacou? Então ele foi meio despreparado e tal, enfim, não sei se ele preparado, se, se ele, se ele, se ele tomaria o lugar do Eder naquela ocasião, mas o fato é, depois desse teste, ele começou a se interessar, a, é, a se interessar pela religião, a se interessar pela umbana em Canomblé, e aí depois disso, e o cara agora hoje, ele é o GAN, sacou? Então olha só como é que dentro de casa agora, dentro de casa, entre aspas, né, porque o cara que foi fazer o teste com a gente, se interessou lá em 2016, o cara se interessou pela coisa, virou o GAN, e depois que virou o GAN, olha só como é que são as coisas, entrou pra gangrena, sacou? então é, o Davi é um, o Davi é um belo exemplo, o nosso outro vocalista, eu sou um dos vocalistas, ele é o outro, é um belo exemplo do que, do que, do que pode trazer essa responsabilidade, de desmistificar que umbana em Canomblé é coisa do demônio, ou que é uma coisa errada, sacou? Ele próprio, é a prova viva, e tá na banda hoje, sabe? Pô, cara, lindo, cara, pô, relato lindo, cara, eu tive, aqui no, no show do, do bloco dos camisas pretas, né, velho? É, e eu sou de reparar as pessoas, né, é, ver a reação das pessoas e tal, e todo mundo muito encantado com o show do Gangrena, até voltando um pouco a essa questão da, da qualidade que vocês estão hoje, estética mesmo da banda, instrumentação, é, top, né, cara, é, baixo e bannis, pô, os amp, tudo foda e tal, é, e, e, hoje vocês estão ligados, por exemplo, com a Chaninho Discos, né? Sim. que é, que é um selo muito foda, que tem aí o Crisum, tem o Supla, no Cash, tem a Cripta, é uma galera muito massa, e, como é que é trabalhar com essa galera, assim, e, o que que isso está trazendo, assim, de benefícios, até profissionais para você, cara, tratar com essa galera do selo? É, pois é, bicho, a gente, a gente está, a gente está no Cash agora da Chaninho, né, cara, a gente já vinha buscando há algum tempo essa, essa coisa de, 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 tour manager, né, porque, às vezes, é difícil, bicho, é difícil para uma banda underground, por exemplo, o cara já está, cara, você já vai tocar ali, daqui a um, daqui a um pouco ali na frente, aí você tem que ficar cuidando de coisas, de transporte, de translado, de alimentação, então, assim, nem sempre dá para ser alguém mesmo da banda, né, cara, então, essa parte é muito importante para, para a gente conseguir fazer mais shows e, né, e para, e para levar, e para levar a nossa música a cada vez mais pessoas, né, o maior número de pessoas, e, e com a Chaninho, velho, é tudo muito, é tudo muito tranquilo, assim, sabe, o pessoal é, é muito ponta firme, é muito firmeza, trabalha muito bem, e, e, e é isso, e essa, e esse, essa parte mais profissional tem que ter, né, imagina você, você fechar, né, você fechar um acordo aí com uma galera que trabalha bem a beça, uma galera, né, que, que, que preza pelo nome, que faz tudo para trabalhar direitinho e tudo mais, você ir lá e ser o porra louca que quebra as coisas, não dá, né, então, então, e musicalmente, enfim, tem que, tem que ser, tem que ser a conjunção de fatores, né, bicho, e, e, e a gente está, e a gente está trabalhando com o Chaninho agora, agora é, é um, é uma honra para nós, e assim, é muito bacana, a gente está no cash, no mesmo cash de cripta, de, entendeu, de, de crise, enfim, de supla, supla, tem mais uma galera, sacou, então, então, é muito legal mesmo, o Surra até, eu acho, né, o Surra também, no caso, é isso, bicho, eles trabalham muito bem, e assim, e, 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 e nossos planos aí, né, nossos planos são, são principalmente para a gente pegar uma turnê internacional aí, né, bicho, porque na, porque lá quando a gente foi tocar na Alemanha, foi sem o visual, bicho, foi sem o visual, puta, isso, isso causou uma briga interna, rapaz, que eu, que eu batia o pé para caramba, dizendo que tinha que ir de visual, e tudo mais, o pessoal, não, mas, não sei o que, visual, o pessoal, sabe, querendo, querendo pagar, é a mesma coisa lá do Mutantes, lá nos anos 70, mal comparando, mas já comparando, lá nos anos 70, quando a Rita ali saiu, de que o Mutantes achou que ia virar o IES, né, então, assim, deixou de fazer uma coisa incrível, sensacional, muito melhor do que Beatles, com licença da opinião que eles faziam, entendeu, para virar uma coisa de um rock progressivo, beleza, bem tocado para caralho, bem tocado para caralho, mas o mais do mesmo, sapou? sim. Então, então, é a mesma, mais ou menos a mesma coisa, só que no aspecto estético, né, então, a gente, pô, a gente lá com percussão rolando, foi o começo, né, ali do, da introdução séria ali, de percussão, né, na nossa turnê de 2001, pela Alemanha e Áustria, então, assim, aí, porra, não, nessa hora, que era exatamente para carregar nas cores, como dizem por aí, para carregar nas cores, e, porra, botar o time em campo, com todo o visual, com toda a paramentação, com tudo que inclusive dá sentido à maioria das letras e ao tema da banda, né, mas não, o pessoal entrou numa, não, é aquela velha história, né, é o cara quando vai tocar na gringa e quer se parecer com gringo, o gringo já vê gringo, cara, lá, o gringo já vê o gringo de lá, para o cara é interessante, o cara vê o cara com a cultura brasileira, com todas as nuances da nossa música e do nosso visual também, né, enfim, é importante para o espetáculo, é muito legal você, você chegar num show onde a música tem elementos culturais que você pode também apreciar pelo visual, sacou? Não é, não faz sentido, por exemplo, você ter uma baita banda, a mesma coisa do que você imaginar, por exemplo, uma banda, um grupo como o Holodun, por exemplo, descolado do seu sentido estético, visual, sacou? Vai botar a galera do Holodun tocando com o Terno e Gravata, com o Frack e Cartola, não vai, né, malandro? Não dá nem para imaginar isso. E para quem, é, e para quem realmente chegou de paraquedas aqui no nosso episódio e tal, não está entendendo muito bem, está conhecendo a gangrena agora, gangrena gasosa, tem como um dos pilares, para mim, um dos pilares da gangrena é o senso estético, que são os arquétipos afro-religiosos, né, cara, que eles ilustram ali cada elemento da banda, cada integrante da banda se veste como, né, não é ritualístico, como o Ângelo falou, mas faz a menção do arquétipo religioso, então todo mundo está fantasiado ali numa boa, pô, cara, e as fantasias, cara, as roupas, elas estão impecáveis, tá? Pô, você, impossível tirar aquilo, meu irmão, impossível, e, falamos do Xanin e tal, da galera, corre atrás muito, trabalha muito no backstage, né, cara, para as coisas acontecerem, a gente tem um quadro aqui, já famoso, chamado Fala na Lata, e quem vai dar um recadão hoje aqui, é o Beto do Rock and Beer, que é um bar fantástico aqui em BH, e está sempre também ralando com as bandas aí, ele, pô, cara, estou no Piauí, meu irmão, depois eu vou te mandar esse áudio aí, então, provavelmente vai vir um áudio lá do Piauí, do Beto, que tem um perfil muito legal também, chamado Bebendo Pelo Mundo. Ele chamou a gente para ir lá no bar dele, eu lembro dele, a gente voltou para o hotel, já era tipo, sei lá, quatro horas da manhã, eu fiquei pensando, pô, eu vou lá, quatro horas da manhã, eu vou dar com a cara na parede, ou então fazer o cara abrir o negócio, só para receber o bando de bêbado do Rio de Janeiro, não, aí acabei não, porque acabou muito tarde, né. Então, então eu vou pedir para tu chamar esse quadro aí, cara, chama o Beto no Fala na Lata aí. Aí, Beto, cadê você, meu irmão, cadê você, fala aí, Fala na Lata, Beto, Fala na Lata. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Fala galera do LabR Podcast, aqui é o Beto Loureiro, matéria do Drawnage, a banda da edição de FMA de Belo Horizonte, e um dos atuais proprietários do Rock and Beer. E além disso tudo, a ideia toda de cerveja, foi porque eu tenho um Instagram chamado Bebendo Pelo Mundo, onde eu viajo pelo mundo bebendo, quem quiser, segue lá, arroba Vivendo Pelo Mundo, underline. O Rock and Beer agora está na Avenida Francisco Sá 320, no Prado. É uma casa de muito rock and roll, uma casa acolhedora, uma casa sem preconceitos, uma casa aberta a todos. Vem conhecer a casa, vem curtir aqui com a gente. Temos uma parceria com a Falco de Cerveja, são cinco torneiras que são rotativas. Gleicinho, muito obrigado, obrigado ao pessoal do podcast, precisando, estamos aqui. Depois eu quero fazer uma promoção para a galera aqui do podcast, sortear uma cerveja Zalubar, CDs da minha banda e camisa da minha banda. Muito obrigado, um abraço, valeu demais. É isso aí, a bebedeira não para. Fui, valeu. Pô, Beto, acho que dava, eu acho, eu acho que dava para bater lá às quatro da manhã, hein? Porque aqui é BH e BH não dorme, mesmo. É, né? BH não dorme. Ih, agora, então agora eu já sei, hein? Então agora eu já estou sabendo, então na próxima vez eu vou e ainda vou pedir para dormir no cantinho lá, vou ficar uns três dias na casa do maluco lá, beleza. Então, na próxima eu vou e já fico uns três dias lá. Paravilhoso. Bom, Ângelo, a gente falou bastante, né, sobre estética, na, no primeiro, no primeiro, na primeira parte, né? E, além do, do material gráfico da, do, da Gangrena, você também faz alguns trabalhos para, para bandas como Matanza, para veículos como Carnibal Filmes, você assinou o cartaz oficial do filme A Noite das Vampiras, né, do Rubens Mello, agora de 2023, já deu oficina, né, de produção gráfica também. A gente sabe que é, assim, difícil demais viver de música, né, no Brasil, viver de show, de arte, e você acha que o músico contemporâneo, né, isso baseado, né, em toda essa experiência, assim, tanto com Gangrena, quanto com a vida, é, de designer, você acha que o músico contemporâneo, ele está sufocado por milhões de outras tarefas, que você até comentou também, logo no início, que você também gerencia as redes, faz as artes, responde todo mundo e tal, além de estar sufocado, né, por milhões de outras tarefas, é, você acha que isso também, é, realmente, assim, um retrato, né, de quem mexe com arte, porque fazer, e fazer muito bem, né, muitas coisas, para conseguir sobreviver, assim, com dignidade, é punk, né, então... É, pois é, no meu caso ainda, eu ainda escolhi duas áreas de arte, né, então, assim, eu escolhi, rapaz, eu nasci mesmo, escolhi ser pobre nessa vida dela, não tem problema não. Pobre, mas é feliz, né? Eu sou, isso aí, eu sou um operário da arte, eu sou um operário da arte, para mim é isso, bicho, então, assim, eu, eu tenho, eu tenho essa, 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 eu tenho esse pensamento comigo de uma forma meio ambígua, sabe, Holanda? Eu, porque de certa forma, tá, o músico está, assim, sobrecarregado, o músico tem que meio que saber fazer tudo, mas, cara, mas, por exemplo, aí o, o Gleison e eu, né, que somos já de, já de, de algumas gerações, né, atrás, que crescemos ali nos anos 80, e alguns engradados para trás, entreguei a ideia, isso, anos 80, ali nos anos 80 e 90, cara, antigamente, por exemplo, eu tinha uma banda de, de, de grindcore, splatter, né, tipo carcas, assim, e, e assim, a banda terminou sem a gente gravar um disco, sacou? A banda terminou lá em, sei lá, antes dos anos 2000, terminou em 90 e pouco, 90 e, acho que terminou quando eu fui para o Dorsal Atlântico, acho que foi em 97 ou 96, uma coisa assim, a banda terminou sem gravar um disco, porque antigamente você gravar um disco, não era, não era como hoje em dia, não era você, você espetar um negócio no seu computador e gravar, não, era tudo, era tudo, assim, não era, não era, era artesanal, você não conseguia gravar um disco, não é, 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 você não conseguia gravar um disco, craft music, isso aí, você não tinha como gravar um disco em casa, sacou? Então assim, se por um lado é, hoje em dia é ruim porque sobrecarrega, cara, por outro lado o jogo é assim, sacou? E tem que ser assim, se você quer ter banda, se você quer ter alguma coisa, né, se você quer ter principalmente uma banda que mexa com arte alternativa, cara, você tem que se acostumar com isso, é você mesmo que vai ter que fazer as suas coisas, ou então se você tiver dinheiro para pagar um profissional para fazer isso, entendeu? Mas então assim, acaba que na minha vida, eu, 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 eu segui essa coisa da música e tal, mas tudo que envolve todas as, todos os outros trabalhos que eu faço, são, são, são para suprir a coisa da música, então assim, mesmo que eu não viva só de música, eu sou músico, sabe? O resto que eu faço, todo o resto que eu faço, eu faço para ser músico, então até a coisa de design e tudo mais que eu, que eu, que eu faço, eu faço que é para exatamente para eu poder desenvolver a minha arte musical, sacou? Então se por um lado é ruim, porque o cara fica sobrecarregado, tem que fazer as artes, tem que, porra, tem que fazer, sei lá, tem que, tem que, tem que, tem que entender de gerenciamento, tem que soltar suas próprias músicas no, no, no Spotify, né? Você tem que ter uma distribuidora, né? Você tem que fazer um, né? Você tem que entender de várias competências ali, que antigamente ficava na mão ali de uns poucos, da galera da gravadora, e tudo mais que estava na mão de uns poucos, beleza. E isso, mas isso era só para as bandas muito grandes, sacou? E as bandas que eram medianas, as bandas mais underground, iam ficando pelo caminho. Então se por um lado é ruim, porque você tem que, meio que jogar em várias posições ali, né? Você tem que ter várias competências, entender o mínimo, pelo menos, de várias competências, assim, por outro lado viabiliza, cara, porque se não fosse isso, por exemplo, se não fosse, não fosse, por exemplo, é, é, eu, 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 eu sabia como faz essa coisa de registro musical, de, sabe, de mandar para as plataformas digitais, de, de manter as redes sociais, eu não conseguiria pagar alguém para fazer todos os jogos que eu pago, sacou? Eu não conseguiria, então assim, são ossos do ofício, as coisas são como são, é mais difícil um pouquinho, agora é, mas, em compensação, você pode ter uma banda mediana, por exemplo, porque às vezes o pessoal olha, tal, gangrena gasosa e tudo mais, pô, maneiro, tocou no Rock in Rio e tal, mas não é uma coisa ainda que eu, que eu, que eu, sabe, que eu tenha comprado uma casa com a banda, longíssimo, longíssimo disso, sacou? Então, cara, mas de qualquer forma, isso me proporciona, por exemplo, que eu mesmo tendo uma, 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 uma banda underground, que eu possa, por exemplo, ter acesso a um Rock in Rio, por exemplo, porque é, é ali, é cavando minhoca no asfalto, sacou? É, é desenhando, é fazendo a capa, é medindo rede social, é fazendo divulgação, entendeu? Então, é, por um lado é ruim, por outro lado viabiliza, e o jogo é esse mesmo, e se fosse fácil, todo mundo fazia, com certeza. Esse papo que você, você falou, né, de criar cartaz, fanzine, essas coisas, é, no episódio anterior, a gente conversou com o Marcelo Costa, que é o, o dono, né, o editor, a pessoa que criou, né, o Scream Yell, o Scream Yell, ele começou, né, como um fanzine, lá nos anos 90 e tal, falando sobre música, e aí a gente falou, que ia fazer esse episódio, assim, com você, seguinte, ele pediu para mandar um abraço, então, além de ter essas coisas a ver, né, de comecinhos, de começos com fanzines, com cartaz, com divulgação ali, tete a tete, né, ele conhece a história de vocês, gosta muito, e ele pediu para mandar um salve para você, estou só lembrando aqui desse salve, e é isso aí. Pô, um abração aí também, velho, abração aí também, é a mesma coisa, é a mesma coisa vocês aí, vocês estão também, com o tempo, né, fazendo, assim, dedicando o tempo de vocês, a fazer uma coisa que vocês gostam, que vocês acreditam, sacou? Então, é isso, e é isso que gera, e todas as pessoas que apoiam, todas as pessoas que ouvem, então, cara, é isso, tem que abraçar quem pensa, né, quem pensa mais parecido ali com a gente também. É isso aí, é isso aí. A gente tem um puta carinho, assim, pelos apoiadores aqui, tanto que a gente faz até questão, né, de sempre gravar no Telegram, justamente porque aqui nesse canal, né, do Telegram, tem os apoiadores, a galera entra, nesse momento que a gente conversou, teve o Flavinho que entrou, a galera entra e sai o Pedro também, para poder interagir, conhecer mais, e isso é uma coisa que só quem é apoiador tem, sabe, é uma das várias vantagens, mas não é só fazendo jabá aqui não, mas dizendo assim, a gente tem muito carinho pela galera aqui, acompanha a gente, e assim como você tinha falado, ah, putz, meus fãs e tal, faço questão de descer lá mesmo, todo suado, derretendo, vou lá, cumprimento, porque é a pessoa que está fazendo a diferença, está fazendo as coisas acontecerem, né, então, aqui também segue o mesmo, a gente também faz tudo artesanal, é tudo made in, em, 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 em Nanda, e tudo bem, está tudo bem, estamos indo, e é isso aí. Isso aí, joga uma double ipa na cabeça e vai, vai em frente. E bora que bora. É, cara, porque, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente gosta. Tem algumas tags que a gente bota aqui nas perguntas, eu estou olhando para ela nesse momento, chamar ativismo cultural. É realmente, cara, a cultura, se ela não for ativa, não dá, porque a máquina pública, ela trabalha contra, né, pra caramba. Então, se você, velho, não arregaçar, é sofrido, né, cara, noite sem dormir, noite sem fazer outras coisas, dar atenção às pessoas que te amam e tal, contigo, em função de você tentar gerar um produto, gerar um material, que não é só um produto, não é só para vender, não, cara, porque, por exemplo, estar aqui num podcast e tal, é um registro de memórias, registro que a gente vai ouvir essa parada aqui daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai relembrar como a gente pensava, tempos atrás e tal, vai mudar alguma coisa, vai manter alguma outra coisa, mas é tudo nesse rolê da produção cultural. E nesse escopo, cara, que, falando assim do design, dessa tua parte de colaborar com cartaz, videolírics, esse rolê todo, você teve próximo do Zé do Caixão, né, cara, como foi para você esse rolê estar próximo do Mujica, assim, o que que significou para você? Mujica é maravilhoso. Em todo esse contexto que a gente está falando sobre estética, né, porque a música também, ela sofre, eu sempre achei isso, que a música sofre muito a impossibilidade estética, a coisa é muito garrada, autor, obra na música, né, você tem um diretor que o cara faz uma comédia, no outro ele faz um terror, no outro ele faz um drama e está tudo certo, na música você não consegue transitar com a mesma facilidade. Então, mas o que que você sentiu do Zé do Caixão, assim, nesse rolê, de tudo que ele representou e representa ainda, né, para a cultura cinematográfica no terror brasileiro? Rapaz, Zé do Caixão, a primeira vez que ele chamou a gente para o estranho mundo do Zé do Caixão, eu não lembro muito bem o ano, rapaz, mas enfim, era uma, era, é, cara, putz, caramba, agora eu não vou lembrar, mas espera aí, ela ainda estava na, ainda estava com o manager, devia ser por aí, devia ser por aí mesmo, 2018, por aí, 2017, 2018, a gente foi da primeira vez, né, que foi, que foi, não foi antes, não, 2017 nada, antes de 2010, acho que foi em 2007 ou coisa parecida, que a gente foi a primeira vez, que ainda tinha o Capetinha, tinha aquele anãozinho que era do programa Pânico, um anãozinho, um anãozinho negro, com os dentinhos, cavalado assim, era ele, era ele que fazia o Capetinha lá do, do, do Zé do Caixão, direção do André Barsinski, né, do genial André Barsinski, é, e foi a primeira vez e cara, e foi assim, né, e ele chamou a gente, eu falei, caralho maluco, entrevista para o programa do Zé do Caixão, do Caixão, agora sim, chegou, né, chegou, zerei na vida, zerei na vida, agora está virando negócio, agora está virando negócio, não virou nada, mas enfim, eu conheci o Zé do Caixão, e foi, é, não virou nada, assim, mas beleza, sentimentalmente virou, não, é, não, não, estou zoando, óbvio, óbvio que ajudou, né, mas é um trabalho de formiguinha, né, ajuda ali, vai para o Multishow, é mais uma galera que vê, é uma TV a cabo, né, uma TV paga, mas ainda é o Multishow, ainda tem uma galera que fica conhecendo, renova o público, né, e tudo mais, e ele, cara, e ele, assim, ele, uma figura, né, velho, da primeira vez, ele ainda estava mais, 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 mais pegado, assim, mais atento às coisas e tal, aí depois a gente foi, acho que foi 2018, não, 2018 não, acho que foi 2017 que a gente foi, e ele já estava um pouquinho mais avoado, assim, sabe, estava só com um ponto ali, enfim, aí o André Bacis, né, que passava as perguntas para ele e tal, tanto é que das duas vezes que a gente foi lá, porque assim, porque tem aquela coisa, né, os dois vocalistas, a entrevista com a gangrena, é foda você levar seis pessoas para botar no estúdio, que às vezes é, sei lá, é para uma pessoa só, sacou? Então, então a gente acabou indo eu e o outro vocalista, e das duas vezes a gente fez assim, os dois vocalistas é que foram, e das duas vezes ele anunciou a banda como se fosse gangrena e gasosa, como se fosse uma dupla sertaneja, já sacou? Então assim, beleza, ele já estava ligado, a nossa relação com o Zé do Caixão, por exemplo, a gente saiu lá na coletânea do Cine Trash, no CD, CDzinho, coletânea do Cine Trash, saiu pela Band Music e tudo mais, era a única banda brasileira, por exemplo, junto com, enfim, o Inslayer e tudo mais, fizeram um compiladão, né, então a nossa relação com o Zé do Caixão, já tem muito tempo, já tem um bom tempo, né, então, cara, já teve show no Circo Voador, já teve show no Circo Voador, por exemplo, que, 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 que a banda tocou, né, com ele apresentando lá os contos de terror dele, né, teve também uma outra vez, que foi no programa Musicals, e isso foi lá pelos anos 2000, acho que foi em 99, do Gastão Moreira, que ele tinha um programa na TV Cultura, que era musicals, a gente se apresentou, sim, musicals eram maravilhosos, isso, a gente se apresentou com Crisio e com Corzos no dia, pra você ver, então a gente se apresentou com Crisio e com Corzos, e nos intervalos, era ele falando aqueles contos de você, e todos vocês, ele chegava, todos vocês, e ele falando lá no meio, sacou, e no meio das atrações musicais, ele falando lá, então assim, em vários momentos, a história da Gangrena Gasosa, se cruzou com a história do, do, do Zé do Caixão, sabe, cara, que legal, cara, tem tudo a ver, né, e caminhando aqui, para as saideiras desse podcast de hoje, e cara, hoje, acho que é o episódio que a gente mais falou sobre estética, né, Nanda, né, de, e cara, não podemos, e a gente vai finalizar falando mais uma vez sobre, porque eu acho que faz todo sentido isso, né, que a gente está vivendo uma onda de produções, né, audiovisuais que flertam muito com o gore, com o sangue, desde, vamos resgatar aí o, o, jogos mortais e tal, né, só que hoje tudo é 4K, tudo é 4K, tudo sanguinho no 4K, garoto, produções aí, Walking Dead, Stranger Things, aí o Last of Us, bombando, né, tudo tem uma gosma, tem uma parada meio nojenta, é, e hoje em dia, nem visto como tão bizarro, assim, né, acaba não assustando tanto como assustava na época de, do, do Shenzhou ali, do, a noite alucinante, aquela coisa toda, enfim, eu queria, Ângelo, que você pensasse com a gente aqui, se você acredita que o cinema hoje, tem ajudado, essas bandas ditas extremas e tal, ou com estéticas um pouco mais diferentes, a serem mais consumidas, cara, até como arte mesmo, estou aqui lembrando, sei lá, resgatando aqui o Julep Not, o próprio Marilyn Manson, mais das antigas, mas atualmente, o Ghost, o Ice Em Motion, o Slip Token, o próprio Behemoth, e uma porrada de banda do, do, do Black Metal, que, né, meio que não causa tanto, e não assusta tanto hoje, e eu atribuo muita coisa a isso, ao audiovisual, você concorda com isso, ou não? Eu acho que sim, bicho, eu acho que sim, você vê, por exemplo, você falou aí, a banda do Behemoth, por exemplo, que a gente tocou, né, com o Behemoth aqui, no Circo Voador também, e cara, e assim, vocês tocaram com o Behemoth? É, tocamos, tocamos aqui, tocamos aqui no Circo Voador, com o Behemoth. Caralho, que foda. É, né, inusitado, né, inusitado, e o Nergal ficou ali, o Nergal ficou ali, na beirinha do palco, com o celular, assim, né, gravando, assim, a performance ali do lado, e tem uma, ó, e tem uma coisa muito doida, que eu vou falar aqui, eu acho que eu nunca falei isso, em lugar nenhum, hein, ó, ó, aí um, um exclusivo aqui, um exclusivo, hein. Exclusivo La Bière Hopcast. Cara, tem, tem, tem um clipe que saiu, depois, depois do nosso show, que é um clipe onde ele tá no meio de uma, eu não lembro o nome da música agora, mas a galera que, que curte o Behemoth aí, já vai saber logo, é um clipe todo em preto e branco, que eles tão, numas pedreiras, assim, e tal, e que assim, o Behemoth... É Bardis Abel, eu acho que é Bardis Abel. É, eu acho que a gente até falou sobre esse clipe, no próprio grupo de apoiadores do La Bière. Eu acho que é Bardis Abel. É, e que tem, não sei se é dessa música, mas tem uma parte lá, assim, Behemoth também nunca teve nada no clipe deles, de, é, enfim, é uma banda polonesa e tudo mais, mas nunca, nunca teve, por exemplo, uma representação de alguma coisa, de, de espiritualidade negra, em nenhum clipe deles, e que coincidentemente também, teve essa coisa de jogar, tem, tem aquela coisa de câmera lenta, né, daquela coisa estética do caralho, que é incrível no Behemoth, né? Sim, lindo, né, cara? Os clipes deles são incríveis, né? Mas teve essa coisa da farofa, olha aí, vai saber, né? Vai saber, vai saber. E aí o mais engraçado... A inspiração a gente já sabe de onde vem, aquela... E aí o mais engraçado, o mais engraçado, é o, é o, é o Nergal, achando, que jogar a farofa nos outros, é alguma coisa ritualística, sacou? Isso é que é o melhor, porque não, espiritualmente, né, na coisa ritualística, não tem nada de jogar farofa em ninguém, sacou? Você acha no garoto? Você é pichurucu? Ó, meu, não existe isso ritualisticamente, existe na gangrena que a gente joga farinha no público, mas lá no clipe tá lá, jogando assim aí, voando farinha, enfim, vai saber, vai ver, não foi porra nenhuma, às vezes não é porra nenhuma, mas pode ser a porra toda também, mas eu acho que contribui. Você fica no ar aí, garoto, fica no ar. Isso foi só, isso foi só, né, foi só um parêntesinho ali, numa curiosidade, mas é óbvio. muito bom, muito bom. Não, e tem bastante apoiador nosso aqui do podcast, que custa um black metal, e custa um birrinho, e vai tá, porra, aí ó, bom demais. Ô, rapaz, na cabeça, eu tenho tanto plano, velho, ó, por exemplo, tinha um plano, por exemplo, que nunca saiu do papel, por exemplo, de fazer, na música, é Trabalho pra Vinte Comer, que é uma música do, do, do Gente Ruim, só manda lembrança pra quem não presta, eu tinha na minha cabeça, porque o Trabalho pra Vinte Comer, é uma, é uma história de uma broxada do cara, sacou? Do cara que ele, que ele vai sair com uma menina, com a menina que ele gosta, que é, que é evangélica e tal, e aí ele tinha que fazer um negócio lá, que ele não faz, enfim, não faz, e aí a mãe da menina rogou praga, e ele broxou na parada, enfim, e eu tinha, pra essa música, eu tinha na minha cabeça, de fazer um clipe, com linguagem de porno chanchada, sacou? Que demais, ai, que delícia, ó, eu cheguei a começar, a fazer um roteiro, fiz um storyboardzinho e tal, né, procurei gente pra fazer, né, pra fazer o clipe e tal, pra ver se contribuía, mas é aquilo, né, bicho, underground, nem sempre você, você tem aquela possibilidade de, 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 de botar em prática, o que você quer fazer, né, muito diferente, por exemplo, de, das bandas americanas, você vê essa, essa, cara, essa viagem, essa atiração de onda, que é o Sleep Knot, que é do caralho, né, bicho, que é incrível, é foda, então assim, mas muita coisa a gente não consegue executar aqui, exatamente, enfim, por sermos, por sermos uma banda underground, de um país de terceiro mundo, né, mas cara, mas tem, tem por exemplo, muitos planos de, de fazer muitas coisas legais, envolvidas com o cinema, eu, por exemplo, agora eu tô, eu tô editando ainda, o clipe da música Buteco Teco, pra você ver, a música saiu, aí a gente conseguiu gravar, conseguimos equipamento, conseguimos gravar ali, né, dentro das possibilidades, e pra editar o clipe, sou eu mesmo que tô editando, sacou? então assim, as coisas demoram mais um pouquinho, mas é isso, é outra coisa que eu tive que adicionar, o meu, ao meu, ao meu, ao meu currículo, né, de, de, lista de skills, suas skills, edição de vídeo também, edição de vídeo também, então é tudo ao mesmo tempo agora, e é isso, mas vai rolar, vai rolar. Bom, vamos puxar então, o quadro Segunda Dose, o quadro Segunda Dose, ele é uma harmonização musical, e esse quadro, ele é patrocinado pela Escola Mineira de Somelheria, nesse quadro de harmonização musical, a gente pede pra você indicar uma música e uma cerveja, só que pode, além de, pode ser mais, não precisa ser uma, mas a gente sempre pede uma harmonização, que você, sei lá, ah, eu gosto dessa cerveja nesse momento aqui, tal, ouvindo essa música, tal, aí indica pra gente aí, qual que seria a sua harmonização musical pra hoje. Estude cerveja com a Escola Mineira de Somelheria, as suas segundas-feiras, nunca mais serão as mesmas. Eu, cara, eu tô, eu tô realmente, eu tô, eu fiquei impressionado com essa pay-away aqui, né, eu achei, achei foda demais, achei muito gostosa, e, cara, e assim, e tem, e tem uma, uma recomendação musical pra mim, que, que, que ultimamente, é, assim, pra mim, tá determinado por A mais B, assim, tá comprovado, que, que, as bandas de metal extremo, ou de hardcore extremo, seja do que for, vão ter que ralar muito ainda, pra superar o Napalm Death, o Napalm Death, né, então, assim, cara, esse último disco dele, Throws of Joy, em The Jaws of Rejection, pra mim, esse disco, assim, é o que estabeleceu, foi um disco feito ali, durante a pandemia, pra mim, foi um disco, assim, que estabeleceu, um novo limite, pra, sabe, pra, 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 pra na atualidade, pra no século XXI, o que é a música extrema, então, pra mim, esse disco inteiro, assim, foi o último disco que eu ouvi, que eu achei, assim, cara, completamente incrível, agressivo, criativo, e aí, não é nenhuma música, né, mas se fosse pra, 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 pra escolher uma música, eu escolheria Contagion, que é, né, Contagio, né, que eles fizeram a música na pandemia, né, eles fizeram o disco na pandemia, e que virou um clássico absoluto, assim, pra mim, cara, esse disco do Ney Palm Death, aí, pra mim, é, é um clássico, nasceu clássico, nasceu clássico. Maravilhoso. Porra, que maravilhoso. Harmonizando com a Prússia Beer, Payway, o garoto, litros dela, né? Porra, maluca, essa aqui, maluca, eu tô olhando pra cara do Cavalinho aqui, tá me olhando agora, ó, Cavalinho já tá aqui, ó, já tá de olhinho já, ó, a carinha dele. Porra, muito boa, porra, você é louco, velho. Boa, muito boa. Então, Danilation, sobe o som aí, com o Prússia Beer, Payway, e Ney Palm Death, garotão. E ney Palm Death, E ney Palm Death, четimundo. Ene Palm Death, e ney Palm nio, Voltamos agora dessa harmonização música maravilhosa e aí no meio dessa conversa toda a gente, pô, pensamos aqui, o Gleicinho até apontou que em algumas músicas do Gangrena Gasosa dá pra você puxar um samba ali conta um pouco pra gente um pouquinho sobre essas métricas e enfim sobre esse som aí bem percussionista do Gangrena conta aí Sim, então a gente, cara eu como consumidor, por exemplo de samba de coco de, sabe de 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 é de é, o samba duro de roda também, né, cara de partido alto, né e samba de roda samba de bregue e tudo mais, né então eu, cara tem tem umas coisas, por exemplo que às vezes passam batido quando o pessoal ah, pô, né coisa de influência, né e é engraçado que na Gangrena assim claro, tem as influências lá o Minoro, por exemplo a influência do Minoro é de é de trash metal pra, pra, sabe é de trash vai de trash metal até hard rock sacou? o nosso baterista também é a mesma coisa é trash metal hard rock já as minhas influências por exemplo de métrica de voz e tudo mais cara, os meus os meus ídolos assim são, por exemplo são, assim tem o Silva tem a trinca dos Silvas que é Moreira da Silva Bizerra da Silva e o Jacinto Silva que são, assim pra mim gênios absolutos assim, sacou o Moreira da Silva a triade a triade pra ser malandro tem que ser Silva pois é musicalmente isso é genial e fora esses caras tem também o Carioca tem o Dicró tem também o o o o Alceu Valença que pra mim é dos maiores gênios da música brasileira então você maravilhoso então você vê por exemplo em várias músicas da Gangrena por exemplo se fosse pra você pegar no pandeiro e tocar só numa roda de samba você conseguiria principalmente as músicas mais recentes é porque no meio ali do do Minoro descendo a mão ali na guitarra ali descendo descendo a marreta ali nas cordas ali a gente acaba virando outra coisa isso é que é o legal é a tal da antropofagia lá que já há 100 anos atrás tinha o manual antropofágico que a gente pegar essa coisa do rock do heavy metal que a gente tá fazendo agora do rock do heavy metal e transformar pra uma coisa brasileira tem o teco teco por exemplo o teco teco é uma música que se você pegar se você você pega ali no pandeiro você bota na roda de samba sacou é uma música que acontece na roda de samba e não é à toa entendeu não é à toa é porque porque quando eu penso a letra eu penso a métrica eu já penso nessa métrica de sabe de samba de coco de carimbó por exemplo sabe então de jongo também uma pegada jongada assim com certeza o jongo da serrinha que pô morei em Irajá que é pertinho aqui do jongo da serrinha de Madureira sabe o jongo é um ritmo é uma expressão artística é genuinamente carioca vem do quilombo né isso e é genuinamente carioca assim como a Umbanda também que surgiu a gente falando de São Gonçalo São Gonçalo do Rio Abaixo mas aqui no São Gonçalo do Rio do Rio de Janeiro é que nasceu a Umbanda por exemplo do Rio Acima é que nasceu a Umbanda por exemplo sacou então é então tem isso tem 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 essa tem essa essa conexão musical carioca Rio de Janeiro Nordeste que cara que eu que eu faço questão de trazer ali pra música que acaba virando o Macumbacore o Sarava Metal mas que é isso que tem que tem aqui Sarava Metal é um nome maravilhoso pois é e é isso e a música da Gangrena vem né e agrega tudo isso sabe com essas influências que cara tipo sabe que eu que eu faço questão já alguns anos de trazer essa influência pra dentro da música e aí é aquilo né antropofagia total junta 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 a guitarra do do creator com com Bezerra da Silva e a Gangrena gasosa essa porra mesmo ha 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 Enfim, cara Aproveitando que estamos gravando No Dia Internacional das Mulheres Deixar um abraço para a Gê Vasconcelos Que é percussionista do Ganga na Gasosa Arregaçando tudo Nos Atabaques Nas Curimba Mulher maravilhosa Então, e Chegando aqui Queria que você deixasse mais palavras para a Gê Mas, e depois Ângelo, emendasse aqui alguns locais Bacanas para a gente Tomar uma e comer aquele petisquinho No Rio de Janeiro E depois disso Pessoas que têm a ver Com a cara desse podcast O que você sentiu hoje desse papo aqui Quem deveria estar aqui também Batendo papo com a gente Rachando a conta Aqui no Rio de Janeiro, rapaz Tem ali na Gomes Freire Ali no Bar do Adão Que é muito bom O Bar do Adão aqui no Rio de Janeiro É muito conhecido O melhor pastel do Rio de Janeiro Ali que tem no Bar do Adão Tem outros lugares também Mas o que eu ia O que eu frequentava ali Que era na Avenida Gomes Freire Ali no centro Na Lapa Na Lapa ali Que é um Porra Muito bom ali Maravilhoso ali Tem o Bar do Cabra Bom Cabra Bom também Que é do outro lado da rua Então você vê Minhas recomendações É tudo ali pela Lapa Então beleza Tem ali o Bar do Adão Já faz o percurso já Faz o percurso Vai ali no Bar do Adão Come um pastel ali Que é maravilhoso E atravessa Que é o outro mais podão Porque é aquilo O Bar do Adão também É um bagulho mais maneiro Já é um pastel mais legal E tal, não sei o que Quando você tá com Né, quando você tá Com uma condição ali Mais bacana Levar um pessoal Levar, né Marca um date Marca um date Ali no Bar do Adão E tem a outra opção Que é em frente Que é o Bar do Cabra Bom Que já é o Podrão Mas que é o Podrão E que o pastel É quase tão bom quanto Sacou? Que ali em frente É o Bar do Adão Ali na Avenida Gomes Freire É isso Não, esse roteiro A gente vai fazer, tá, garoto? É só pra ficar registrado A gente vai fazer Vai filmar essa porra E quanto a pessoas Pra chamar E quanto a pessoas Pra chamar Cara, assim Tem um cara Que é muito legal Que é aí Que é aí de Minas também Que é o Vladimir Korg Do The Mist Né Vladimir Korg Do The Mist Que também, cara Que tem altas histórias Também De, cara Assim Incríveis também Sabe? Que é um cara Amigo da banda Também É um brother Assim Que faz parte Da história Do metal nacional Também, sabe? Vladimir Korg É um cara Assim Incrível Que, cara Que eu boto fé Boto fé aí Que vocês chamem Que vocês vão adorar Também Tem muita história boa Porra Maravilhoso, cara As indicações Maravilhosas Devidamente anotadas Devidamente anotadas E a gente Costuma Executá-las Tá? Boa Costuma executá-las Por aqui Nandalfig Vamos para as considerações E depois para o nosso After tradicional Bora, bora Bom Vou te chamar Não vou nem chamar de Vou te chamar de Zé Pilintra Que eu adorei O nickname É que não Boa, boa Bom Zé Pilintra Zé Pilintra Barra Ângelo Pô Obrigada demais Por ter aceitado O nosso convite A gente Já Já conhecia O Gleison Ainda mais Eu conhecia De nome Já conhecia A banda A gente gostou Muito de saber Assim Das coisas Que você dividiu Com a gente Até os Os exclusivos Também Que a gente adora Uma fofoca Pô Adoramos o papo O papo Putz Foda Eu estava super preocupada Assim De tipo Às vezes Não sei lá Às vezes Não comer bola fora E tal E Pô Só tenho a agradecer E Você Assim Esteja À vontade De 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 Seguir a gente Assim No sentido De De acompanhar A nossa história Aqui do Label Que a gente sempre Tem Tem uma galera Que a gente convida Que é super legal E Também Fica aqui o convite Para voltar Em algum outro momento Porque eu sei Que esse papo Vai render Assim Que eu acho Que o Danilo Vai ter Um trabalho De fazer Parte 1 Parte 2 Porque O papo Foi muito bom E Enfim Não dá para cortar Não dá para cortar nada E E É É É É É É É Obrigada Demais Assim De novo E foi um prazer Bater esse papo Com você Dividir Essa Esse Boteco Do terreiro Aqui Maravilhoso Pô Eu que agradeço Cara Eu que agradeço Cara Foi assim É É Fugindo Completamente Do normal Fugindo Completamente Das perguntas Normais As perguntas Cara Que eu É aquele negócio A gente fica naquela Não Pô Mano Pô Eu não quero Responder Essa pergunta Não Não é que eu não Queira Tipo Como surgiu O nome da banda Esse tipo De pergunta Sacou Vocês fugiram Vocês fugiram Completamente Do óbvio Cara Adorei a conversa Foi do caralho E E contem sempre Comigo Contem sempre Comigo Foi um papo De boteco Mesmo Esse seria Um papo Que eu super Levaria no boteco Sacou Estaria aqui Conversando Com vocês Tomando Só que a diferença É que no boteco Você já sabe Vai até de manhã Aí é isso Mas aqui A gente pode Vamos aqui Mas a noite Ainda não acabou Garotão Jamais Se deixar Se deixar O after Aqui Assim A gente teve Uma gravação Que foi até Uma da manhã Quase duas Então assim Isso porque A gente ainda queria mais Mas enfim Todo mundo tinha acordado cedo Isso A gente acabou não seguindo Mas é aquela coisa De boteco mesmo A gente quer seguir A saideira A saideira A saideira Nunca vem Vem coisas de mineiro Mesmo Adorei 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 Eu pedi para nós Deixar as redes sociais Do Gangrena Dele Para a galera seguir Isso então As redes sociais Da Gangrena Tudo Gangrena Gasosa Youtube.com Barra Gangrena Gasosa Instagram.com Barra Gangrena Gasosa Twitter.com Barra Gangrena Gasosa Só o TikTok TikTok é Gangrena Gasosa UFC Que teve um calango Teve um Sem alma Um sem mãe Que pegou o nome Teve um sem mãe Teve um cabra lá Que pegou o nome Não Beleza Só no TikTok É Gangrena OFC De oficial Gangrena OFC Mas o resto É tudo Barra Gangrena Gasosa Meu perfil Meu perfil De Meu perfil Do Instagram Por exemplo É Angelo Ponto Arede A-R-E-D-E Parede sem o P Angelo Ponto Arede No Facebook É Angelo Arede Mesmo Sem o ponto Tem lá Minhas hastes Tem lá Estou com a agenda Aberta Se alguém quiser Uma ilustração Se alguém quiser Fiz agora também A capa do Anófili De uma banda Que é dos anos 90 Que também Que está retornando agora Fiz a capa do Anófili Também Então está tudo lá No meu perfil também Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos Ao meu perfil Quem nunca ouviu A Gangrena Que está conhecendo agora Por essa Por essa Por esse Por esse Por esse podcast aqui Vamos lá Vamos ouvir Né Segue lá também No No Spotify Né Nas plataformas digitais Tem muita coisa bacana Tem muita coisa É É como eu falei antes É a guitarra do Trash Metal É a guitarra do Creator Com Com Bizerra da Silva Moreira da Silva Jacinto Silva De Cro E com essa porra Toda junto Aí É isso E vamos que vamos E é isso E muito obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Muito obrigado Pela conversa Adorei Adorei Do caralho Fala aí Iglesias Fala tu Meu compadre Fala aí Meu conterrâneo Fala tu Porra Meu compadre Porra Tu falou O nome sagrado Agora aí Que eu vou ter que contar Uma historinha rapidinha Do Di Cro Cara Di Cro É o seguinte Di Cro No final da carreira Ele tava vendendo CD Na feira de Caxias Aí Pô Aquela coisa toda Né Artista Brasileiro Se fodendo Na luta Na luta Na luta Aguinaldo Timóteo Ficava aqui no Largo da Carioca Vendendo CD Aguinaldo Timóteo Mesmo depois de deputado Sim Tava aqui vendendo CD É isso É a luta da arte Velho Sempre é Isso Cara Exatamente Aí foi meu tio Lá Pá Na feira de Caxias Comprar um CD Na mão do Di Cro Aí Pá O tio chegou Porra Di Cro Dá o CD Porra Claro Meu querido Porra Agora Vou autografar Pra tu Só se for agora Só se for agora Só se for agora Pá Meu tio falou o nome dele Aí Pá Pagou o CD Di Cro Autografou Entregou o CD Aí meu tio pegou Porra Di Cro Matou Errou meu nome aqui Porra Di Cro Que isso rapaz Como é que eu errei teu nome Rapaz Aí Meu tio chamava Alberto né Aí ele Pô Meu nome é Alberto Eu te falei Eu te falei Tu escreveu Roberto Ele Porra Cara Aí ficou aquela situação Meio pastosa Porra Compra Leva Não leva Leva o CD Errado Não leva Aí o Di Cro O Di Cro Me manda A célebre Porra Alberto Fala o seguinte Me dá essa porra aqui Daqui a pouco Chega um Roberto Eu passo essa porra pra ele Tá ligado né Malouco Tá ligado Eu tava aqui pensando O CD De Cro Eu ia falar assim Pô então Então Pô então Alberto É só comprar outro Que eu boto o nome certo Tá ligado Que também serviria Também O Di Cro Pegou outro Escreveu Alberto Não Não Mas eu não fico pensando No meu tio Eu fico pensando No Roberto Que chegou Aí Roberto Garoto Garoto Roberto Tu não sabe O que eu tenho Pra tu aqui Tava aqui te esperando É isso É isso O espírito é esse Sacou E você vê E o cara E o cara já consagrado Né velho E lá na luta É isso aí Que nem Aguinaldo Timóteo Também Já deputado Já E o caralho aqui Tava ali Tava ali No Largo da Carioca Aqui no Rio de Janeiro Vendendo o CDzinho dele É isso É isso É trabalhinho de formiga É trabalhinho de formiga Matamos aí Tamo junto Essa é a arte Cara Cara Que episódio fantástico Eu Pô Suspeitava que seria assim Mas É Só quem Porra Acompanhou Os bastidores Sabe que É cara Total É Agradecer muito 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 ao Ângelo E parabenizá-lo Sempre pelo trabalho Da gangrena Eu acho que Quem escutou Chegou até aqui Volta algumas casas Volta alguns minutos Assim Porque a gente falou De coisas Muito sensíveis Muito importantes Também Para a cultura Do país Não só a parte Consumidor de metal O metaleiro Não tem exatamente A ver só com isso Tá Tem a ver com cultura Tem a ver com arte Tem a ver com posicionamento Tem a ver com Brasil Brasilidade Na cena Musical Internacional Que cada vez Preza aí Pela estética E a gente Falou de série A gente falou De filme A gente falou De uma porrada De coisa Que Que tá tudo Ligado Nesse Universo Cultural Né cara Fora As coisas De religião E A gente se esforçou Mesmo Para fazer uma pauta Diferente Porque o trabalho Da gangrena Ele é inspirador Nesse sentido Pra caramba Mesmo Chegamos até aqui A gente vai pro after Vai tomar algumas cervezas Ainda com o Ângelo E quem chegou Até aqui Seguem a gente aí Em Arroba Label Hopcast Avalie a gente No Spotify Avalie a gente No Apple Podcast E apoia Quem que puder Chegar junto Lá no Apoia.se Barra Label Hopcast Fortalecer O nosso bonde Será muito bem-vindo Por aqui Iglesias Silveira Nandalfig E Ângelo Aredes Parede sem P Parede sem P É essa porra mesmo Parede sem P É Ó Aproveitem também Que chegaram até aqui A gente vai Fazer uma pergunta Pra ele Lá no No Youtube Então Lá no Youtube Não rolou aqui Mas vai rolar lá no Youtube E é isso aí Bora É isso aí cara Então como diz Como diz a canção Hoje eu vou sair pra beber E quem tem cu Tem medo Tá Respeita 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 Todo mundo Respeita todo mundo Um beijo pra G Vasconcelos E todas as mulheres Nandalfig Vocês são maravilhosas Sempre Valeu Valeu Salva por favor Tchau Valeu Valeu Obrigado aí Até a próxima Galera Até a próxima E vamos lá pro Youtube Lá pra pergunta Vambora Vambora Vamos salvar Salvar Vambora Hoje ninguém me segura Tô num mapa estourado Me com ressecado Tô a beça do claveira A beça do seu velho Se o capeta quiser Hoje eu vivo Vejo amor Pode vacutar Vestou sorriso esticar Olhando o fumo Sô desculando o seu dor Boto esse doce Embaixo da minha língua Que coisa mais linda Esse pouco voador Maré bom, bango assar, cachazô Mudeco, teco Mudeco, teco Mudeco, teco Mudeco, teco Mudeco, teco O podcast é um oferecimento Pro Ceabia, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja